Música O Playstation foi lançado em 9 de setembro de 1995 nos Estados Unidos Ainda sem mascote definido Assim como o Mario representou o Super Nintendo O Sonic e o Mega Drive A Sony precisava de um mascote A Sony precisava lançar um jogo que tivesse um personagem carismático O suficiente para representar seu console Em 1996, ela lançou sua primeira tentativa Crash Bandicoot Apesar da figura de Crash ser inusitada demais para ser recebido como um mascote O jogo de plataforma caiu no gosto popular E Crash se tornou conhecido Não demorou muito para que Crash se tornasse o mascote da Sony Marcando com chave de ouro A primeira tentativa do jogo de plataforma para o console E uma das franquias mais bem sucedidas do Playstation A Naughty Dog caprichou nos grafos de Crash Bandicoot Os grafos são lindos e muito acima dos grafos apresentados por outros jogos do mesmo gênero para o console A Naughty Dog resolveu usar polígonos e deu muito certo Charles Zambilas foi um dos artistas que deu forma aos personagens E Joy Pearson fez a mesma coisa com os cenários Ambos realizaram um excelente trabalho E o jogo foi bom de se ver com os personagens carismáticos e bem desenhados Também há uma bela movimentação dos personagens e um cenário belo ao fundo também A variação dos cenários e cores vivas brilhantes e o número de detalhes de cada fundo impressionam Permitindo ao jogador se deliciar com diversas vistas E as cenas de morte de Crash são hilárias e muito bem produzidas A qualidade sonora é muito boa A Naughty Dog escolheu Mutato Musica Uma companhia de música americana de Mark Mottebausch Ele e Josh Marcel compuseram todas as músicas do jogo Que são muito boas Uma mistura excêntrica de batidas com melodias Mas se encaixa muitíssimo bem com o clima do jogo Já os efeitos sonoros são diversos e foram produzidos pela própria Universal Interactive Studios E também são muito boas A dublagem foi realizada de forma a ser uma das marcas do jogo E também está boa Eles decidiram por não dar uma voz ao Crash Deixando-o mudo por questões comerciais E arriscando dedicar uma voz de um personagem com a pretensão de um mascote De um console com o risco de ser rejeitado pelo público logo de cara Por isso eles pretendiam promover o personagem e depois providenciar uma voz para ele Mas os outros personagens foram dublados de forma correta Com tons humorísticos quase que o tempo todo Dando um toque bem legal e diferente para a dublagem Crash não possui necessariamente muitos movimentos Mas os movimentos são bem projetados para um jogo de plataforma Crash pode não ser muito versátil mas é um único golpe O giro é poderoso e atende bem na hora de derrotar os inimigos A ideia é que se trata de um jogo simples com jogabilidade acessível para todas as idades O maior ponto positivo do jogo é que Crash possui três tipos diferentes de pulo Acionando com o mesmo botão Levando em consideração que a maioria do tempo estaremos pulando de buracos O domínio desse controle de pulo é imprecedível E muito fácil errar o pulo por ter usado um tipo de pulo incoerente Os controles são poucos mas os desafios são muitos E é fácil morrer várias vezes por não saber que Crash era capaz de fazer um determinado movimento Como acionar uma caixa de TNT pulando em cima dela Por exemplo, isso deixou a desejar E mostrou que o empenho da Nautidog com a jogabilidade falhou em um detalhe da concepção Crash Bandicoot é um jogo divertido e atraente As fases são bem projetadas com obstáculos divertidos e difíceis Os inimigos e os chefes também são bem legais E diferentes entre si Exigindo estratégias únicas para derrotá-los As diferentes visões de câmera também deixam o jogo sempre diferente Mas o jogo peca em um ponto importante A oportunidade de salvar o jogo O sistema escolhido para salvar o jogo é péssimo Afinal, sempre que quiser salvar o jogo O jogador terá que completar uma fase bônus Sendo que essas fases bônus não existem em todas as fases Só fica disponível uma vez por fase Isso é um absurdo e atrapalha bastante o andamento do jogo Essa péssima escolha acaba por deixar o jogo diversas vezes irritante e infadonho São 32 fases diferentes entre fases extras Fases originais Separadas em 3 ilhas O jogo é suficiente para passar um bom tempo E conseguir 100% também É um desafio que tem que ser levado em consideração E pode garantir um pouco mais de tempo ao jogador No jogo Porém, a única coisa que pode fazer o jogador Querer fazer 100% no jogo É ver o final alternativo Nada mais Nenhum novo modo de jogo Ou alguma premiação Ou um extra Ou algo assim Por esse motivo A longevidade do jogo Acaba sendo bem fraca E logo O jogador irá se esquecer de Crash E querer jogar outro game Por não ter mais o que fazer com esse jogo Como um bom jogo de plataforma Crash Bandicoot fornece um pouco mais do mesmo E nada mais Impossível deixar de comparar esse jogo Com outras tentativas de jogos de plataforma Para outros consoles Mas vale lembrar que para o console Playstation Esse jogo marcou o início do gênero de plataforma Não estreou propriamente dito Mas apresentou uma fórmula que vai além do básico E explora um território rico de possibilidades inusitadas Crash foi a porta de entrada para um ponto de referência Para nada menos que todos os outros jogos Desse gênero para o console E isso não é pouco Ou é abrir portas Com um jogo criativo e interessante A Sony e a Naughty Dog merecem consideração Além disso Comparando com os outros jogos de outras empresas Realmente Crash Bandicoot A presença de diversos itens Não existentes em outros jogos E também ajudou a evoluir o gênero A um novo patamar ainda maior Crash Bandicoot matou diversos passarinhos Com uma pedrada só Diminuiu a necessidade do Playstation De jogos de plataforma E apresentou ao mundo O novo mascote da Sony E mostrou que o Playstation É capaz de ter Jogos tão bons e divertidos Contra outros consoles De outras empresas E fez tudo isso muito bem Trazendo ao mundo Um novo estilo de jogo de plataforma Para aqueles que querem saber Como a história do Playstation começou E como seu maior mascote se inaugurou Esse jogo é obrigatório Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir Compartilhar o conteúdo do canal E também ativar o sininho Para receber todas as notificações do canal Fique com Deus Valeu, falou Até a próxima Fui! 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 Fui!